Fala meu zuques, ukulele na vida real. Hoje nós temos até microfone de lapela, é isso aí. E hoje no ukulele na vida real eu quero falar sobre música gospel no ukulele. Tava assistindo alguns covers aqui agora, uma música do Fernandinho, Nada Além do Sangue. E cara, alguns covers aqui, não consegui chegar a nenhum consenso, não achei legal, justamente porque a galera quer levar tudo, qualquer tipo de música no mesmo ritmo, aquele robótico. E não dá, cara, porque essa música estilo Fernandinho aqui é tipo um lance meio pop com folk e você precisa preencher a música. E eu vejo a dificuldade da galera que quer tocar na igreja e acaba, tá lá, o cara vai com o ukulele, vamos lá, tá com um soprano, por exemplo, uma corda de nylon, talvez umas cordas de uma qualidade bacana, vai acabar deixando o seu ukulele meio rouco, e praticamente não vai dar pra escutar o som do seu ukulele no meio de violão, guitarra, contrabaixo, bateria. Por que que eu tô falando isso? Porque eu pensei nisso aqui, comecei a pensar aqui o lance, você precisa de uma captação, pelo menos honesta, um pedalzinho, acústico, né, e pra depois passar pra mesa ou, sei lá, cabeçote, não sei como é que vai ser a configuração onde que você vai tocar. Mas o que eu tava pensando nisso, depois eu quero fazer um vídeo falando justamente sobre equipamento e captação no ukulele é uma coisa que a gente tá muito ainda, pelo menos as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, são pessoas entusiastas e tal, e tem muita dificuldade nesse lance de captação e como fazer uma captação bacana pra estar interagindo, sim, por exemplo, em banda, né, e ao grupo, ou o que que seja. Eu tava escutando essa música do Fernandinho, eu não conheço muito o trabalho do Fernandinho, senão aquela música vai chover lá, a gente vai chover, é, na verdade é do Fernandinho, acho que é, né, ela tocou igual o Trembala, tocou até em enjoar, cara, eu não conheço muito o trabalho do Fernandinho, mas o Fernandinho canta, tem uma voz muito imponente, muito legal, cara, e essa música, nada além do sangue, foi incrível que pareça, a música é antiga, mas agora que eu vim conhecer, muito bacana, que o meu lance, eu curto mais, é, hinos tradicionais, tipo... Então eu escuto mais esse segmento, assim, mais, hinos tradicionais, é, mas eu curto muito, assim, de ir fora, assim, os artistas cristãos, eu gosto, assim, João Alexandre, tem o Março, os Arraes, Marcos Almeida, é, quem mais, velho, gosto da galera mais assim, mais nessa pegada, e PG também gosto, gosto muito do PG, cara, tá muito legal o PG também, e é isso aí, cara, gosto de escutar aquele cara também no... Eu acho que ele não tá totalmente, assim, no meio cristão mais, não sei, que é aquele cara que era do Rosa de Saron, e gostava de escutar bastante, cara, muito legal, as músicas, bacana demais, e, cara, o que mais que eu gosto, cara? Poxa, esqueci, velho, Leonardo Gonçalves, muito bom. Então, eu estava vendo alguns covers, e eu acho importante, porque eu queria falar do gospel aqui, eu acho importante que nessa vibe mais pop, com folk, você precisa preencher bastante a música. Só que, por exemplo, no tom original do Fernandinho aqui, que eu não encontrei, que eu vi que ele tava usando capotrache, eu encontrei outros tons, várias outras sífilis, que não bateu nenhuma com o tom que ele tá cantando, assim, pelo menos pra transportar pro ukulele, não achei, cara, não consegui. E aí, eu mesmo fui buscando aqui, e eu cheguei no tom dele aqui, que eu acho que tá de acordo com o violão dele, tá assim, ó. Vou cantar um pedacinho que eu não sei cantar, tô até olhando a letra aqui, porque eu não sei cantar. Só vi que no ao vivo ele começa cantando esse trofe, assim, ó. Que nos lava do pecado, e nos traz restauração, nada além do sangue, nada, nada... Epa! Opa! Ah, agora sim. Esquece aí. Vamos lá. Rebobinando a fita. Então, vamos lá. Que nos lava do pecado Eita, de novo, velho, não sei tanto... Agora vai. Que nos lava do pecado E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Só que eu acho que ficou... Os acordes ficou muito fechado no botão original. E aí, eu falei assim, tomo aqui, bom... Tapa aqui no si Aí eu falei assim, eu vou fazer meio tomo Pra ver se o acorde ficou mais aberto, olha. Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Acho muito difícil cantar Acho muito difícil cantar Que nos lava dos pecados E nos traz restauração E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Agora eu acho que fica mais aberto Agora eu acho que fica mais aberto Mas fica mais alto pra cantar Pra mim, eu acho Que eu fiz assim no dó, né? Aí, agora como é que começa? Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Ainda não me encontrei, vamos lá Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Mas é isso aí Que é a dica que eu dou pra você? Primeiro Mas aí a galera teria que mudar de tom pra você Ou então Porque eu não sei isso também Se esses caras tocam meio tom abaixo no violão Já reparei isso E aí pra você tocar no ukulele com a galera Cara Você vai ter que ralar peito Vai soar Justamente porque tem Esse lance de deixar Preencher Tem que soar mais, entendeu? E os cobras que eu vi E a galera tava querendo levar isso Em ritmo de rag E não ficou legal, cara Eu acho que não fica legal É muito bonita essa música Eu não tenho voz pra cantar isso E... Eu acho que você tem que levar Um som mais aberto, entendeu? Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Então essa é a minha dica Você vai tocar gospel, cara Pensa nisso Se grava Pede alguém pra cantar com você Pede alguém pra cantar pra você Porque, tipo assim Você tem que preencher Se não fica aquele som choco Ou então você quer levar tudo No reggae Não vai ficar legal A minha dica é essa Então eu nem sei porque Eu fiz esse vídeo Falando sobre isso Mas porque eu reparei Que muitos ritmos Muitos cobras Esses caras querem levar O lance no reggae Entendeu? E eu acho que tem Outras possibilidades É isso aí Pois é Eu só queria falar isso Hoje eu acordei pensando nisso Quis falar isso Escutei essa música Essa música é muito legal Vou até ver se eu consigo pegá-la Mas eu ainda não encontrei a música Para o meu repertório No mês de fevereiro E... É isso aí Vamos pensar Vamos pensar Porque o tempo já tá passando, cara É, um mês é muito tempo Mas... Às vezes acontecem algumas coisas Que podem atrasar os seus projetos Falou, galera Essa é a minha dica aí Não sei se é dica, não Eu só queria conversar fiado aqui com vocês Dá um joinha Curte aí E até o próximo colega Na vida real Falou Tchau